Olha, eu vou cantar pra vocês uma música. Eu fiz essa música quando eu tinha 12 anos de idade. 12 pra 13 anos de idade. Eu era bem criança mesmo quando eu fiz. E eu quero cantar essa música pra vocês. E essa música é muito bonita. Ela é pequenininha, porque naquela época eu não... Né? Nunca tinha beijado uma boca ainda na minha vida. Então, depois que a gente beija a boca, a gente começa a fazer música bruta mesmo, né? É, mas olha que música bonita, olha. Eu tinha 13 anos, 12 pra 13 anos, olha isso. Só o tempo é que pode Entender um grande amor Só o tempo é que pode Acalmar a minha dor Só o tempo é que pode Me trazer você de volta Sei que um dia vai voltar E bater na minha porta E bater na minha porta Só o tempo é que pode Entender um grande amor Entender um grande amor Só o tempo é que pode Só o tempo é que pode Acalmar a minha dor Só o tempo é que pode Me trazer você de volta Sei que um dia vai voltar E bater na minha porta E se voltar E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu que um dia Eu amei você Eu amei você E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu que um dia Eu amei você Só o tempo é que pode Entender um grande amor Entender um grande amor Só o tempo é que pode Acalmar a minha dor Só o tempo é que pode Me trazer você de volta Sei que um dia vai voltar E vai bater na minha porta Só o tempo é que pode Só o tempo é que pode Entender um grande amor Só o tempo é que pode Acalmar a minha dor Só o tempo é que pode Me trazer você de volta Sei que um dia vai voltar E bater na minha porta E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu Que um dia eu amei você E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu Que um dia eu amei você O meu coração não esqueceu Que eu amei você Desse menino eu tô sofrendo Tô bebendo Mas eu quero mais, garotinho Essa música que eu fiz Eu tinha mais ou menos 12, 13 anos Foi a primeira música Que eu escrevi na minha vida Uma das, né? Porque nessa época eu já tinha Tem outras que eu escrevia Eu tenho que achar Mas nessa época eu já tinha Escrito bastante música Mesmo sem ter beijado ninguém Vou falar uma coisa pra vocês Eu fui beijar a primeira vez, gente Fui beijar na boca a primeira vez Eu tinha 17 anos de idade Agora vocês pensam bem Só que depois que eu beijei também Tipo, fudeu Você não vai falar em fudeu? Parei nunca mais E nem vou parar Aô, menino!